Alô galera do Brasil, sou eu, Wender Batista, na locução, mostrando pra vocês Primeiro projeto de rua, mexa-se Corrida de rua, primeira categoria, de 16 a 30 anos Segunda categoria, de 31 a 45 anos E a terceira categoria, é de 46 a 99 anos Aí está dando a largada É galera, os atletas aqui do município de Planalto da Serra, Mato Grosso É, mostrando pra vocês aí em detalhes A grande corrida de rua, primeiro projeto de rua, mexa-se Corrida de rua aqui em Planalto da Serra Saindo aqui da Praça São Carlos Aqui de frente à Prefeitura Municipal de Planalto da Serra Aqui no centro da cidade E eu, Wender Batista, mostrando em detalhes pra vocês aí Os atletas municipal aqui, passando Aqui pelas ruas da cidade de Planalto da Serra, Mato Grosso, hein? Um abraço a cada um de vocês que sempre está aí firme comigo E eu mostrando aí pra vocês aí pelo Facebook Instagram, TikTok E também pelo meu canal aí no YouTube, beleza? E agradeço a todos vocês que sempre está aí firme comigo Escrevendo no meu canal do YouTube E me seguindo aí, hein? Beleza? Pelo Facebook, TikTok, Instagram E eu estou mostrando pra vocês aí os atletas Municipal aqui de Planalto da Serra Os grandes atletas A galera já levantou cedo, esquentando o sangue aí, hein? Mostrando aí Que está preparada fisicamente Fazendo a grande corrida Pelas ruas Na cidade de Planalto da Serra Olha os atletas passando por aqui Aqui de frente à Praça São Carlos E na locução sou eu, Ender Batista Na locução mostrando em detalhes a grande corrida Primeiro projeto de rua, mexa-se Grande corrida de rua Com os grandes atletas, hein? Galera animada Os grandes atletas aqui de Planalto da Serra Representando o município aqui na cidade, hein? Atletas masculino e feminino Galera preparada E a locução sou eu, Ender Batista Mostrando Mostrando pra vocês aí E lembrando pra vocês A premiação Primeiro lugar é 500 reais Segundo lugar 250 reais E terceiro lugar é 100 reais A primeira categoria é de 16 a 30 anos A segunda categoria é de 31 a 45 anos E a terceira categoria de 46 a 99 anos, hein? É três categorias Dos atletas Municipal de Planalto da Serra Mato Grosso E a locução Já chegando a galera aí, ó A gente começou a chegar aí a galera E a locução sou eu aqui O Ender Batista Levando até você aí Do outro lado da telinha aí Que tá sempre curtindo comigo aí Chegando mais uma galera aqui Os atletas animados Preparados fisicamente Olha só É, galera Tem galera Tem galera firma aqui no município, hein? Peça no trebão Peça na corrida animada Chegando mais uns atletas aí É, é isso aí Agradeço a todos vocês Que sempre tá aí me seguindo, beleza? Inscrevendo no meu canal no YouTube E o Ender Batista Primeiro projeto de rua Mexa-se Corrida de rua Com três categorias Primeira categoria De dezesseis a trinta anos Segunda categoria De trinta e um a quarenta e cinco anos A terceira categoria De quarenta e seis a noventa e nove anos A premiação É, galera Primeiro lugar é quinhentos reais Segundo lugar Duzentos e cinquenta reais E terceiro lugar é cem reais, hein? Premiação Em dinheiro e medalhas, hein? É, pensa no trembão Beleza Alô, com o som sou eu O Ender Batista Que leva até você Os grandes eventos Aqui do município de Planalda Serra Mato Grosso Pra todo o Brasil E pra todo mundo É, daqui a pouquinho A galera começa a subir no pódio E já Já tá chegando a galera Que tá concluindo a corrida Concluindo a trajetória Os grandes atletas chegando É, pessoal Primeiro lugar, quinhentos reais Segundo lugar, duzentos e cinquenta reais E terceiro lugar, cem reais A corrida é Saída aqui da praça São Carlos E a chegada aqui na praça São Carlos Também aqui de frente A prefeitura municipal Aqui no centro da cidade, hein? No centrão de Planalto da Serra Estamos firme, estamos firme, estamos firme Primeiro projeto de rua Mexa-se Corrida de rua Com os grandes atletas municipal Agora ia já entregar Entrega das premiação Aos atletas municipal Aos atletas masculino e feminino Beleza Beleza, beleza Beleza, meu povo de todo o Brasil Galera vai chegando Devagar vai chegando a galera Atletas Aqui no município Domingão animado, hein? Pensa no Domingão animado Aqui em Planalto da Serra A galera já levantou cedo Esquentando o sangue Pelas ruas de Planalto da Serra Os grandes atletas municipal De Planalto da Serra No primeiro projeto Mexa-se Corrida de rua Com três categorias Primeira categoria É de dezesseis a trinta anos Segunda categoria De trinta e um a quarenta e cinco anos A terceira categoria De quarenta e seis a noventa e nove anos Beleza? É, galera É isso aí Estamos aqui de frente A Prefeitura Municipal De Planalto da Serra E eu tô aqui, galera, ó Mostrando eu pra vocês aí, hein? Firme e forte, beleza? Pensa no trebal, galera Estamos aqui de frente A Prefeitura Municipal De Planalto da Serra Mato Grosso Agora vai ser a entrega Da premiação da galera Primeiro lugar Quinhentos reais Segundo lugar Duzentos e cinquenta E terceiro lugar É cem reais Beleza? É, galera É o primeiro projeto De rua Mexa-se Corrida de rua Com três categorias Primeira categoria De dezesseis a trinta anos Segunda categoria De trinta e um a quarenta e cinco anos E a terceira categoria É de quarenta e seis a noventa e nove anos Beleza? E na locução Sou eu, Ender Batista Que leva até você As notícias aqui Do esporte de Planalto da Serra Pra todo o Brasil e todo mundo Toda a galera que sempre tá aí curtindo comigo, hein? Peça no trebal Mostrando aí pra vocês Os grandes atletas Os grandes campeões Os grandes campeões aqui Do atletismo Aquele Planalto da Serra Hoje, Domingão Galera animada Domingão animado E estamos aqui Firme Firme e forte Beleza? Estamos aí Mostrando aqui pra você O primeiro projeto de rua Mexa-se corrida de rua Com três categorias Aqui no município de Planalto da Serra Primeira categoria É de dezesseis a trinta anos E a segunda É de trinta e um a quarenta e cinco anos E a terceira De quarenta e seis a noventa e nove anos Com a premiação do primeiro lugar Quinhentos reais Segundo lugar Duzentos e cinquenta E terceiro lugar Cem reais E na locução Sou eu, Ender Batista Mostrando a você Do outro lado da telinha Que sempre tá aí Curtindo comigo As matérias que eu sempre tô produzindo Aqui no município, hein? Os grandes atletas Subindo do pódio aí Pra receber a medalha e a premiação Os grandes atletas Recebendo a premiação, galera Esses aí são os atletas, galera Obrigado, daddy